Selma Moraes entrevistou a gerente de marketing da Ford, Adriana Carredore, sobre a nova linha Freestyle. Confira! As oportunidades existem e você não pode perder nenhuma delas. Foi exatamente isso que a Ford fez, sentindo a necessidade de lançar um produto novo e olha que chegou a nova linha do car 1.0 Freestyle. Ela encontrou essa brecha e ela disse, é aqui que eu vou lançar o produto. Eu estou ao lado de Adriana Carredore, gerente de marketing da Ford. Adriana, a oportunidade surgiu, o cliente queria e a Ford atendeu. Exatamente, hoje o que o consumidor mais quer, também em veículos compactos, são atributos de utilitários esportivos e a gente viu que o sucesso disso no Freestyle 1.5 foi muito grande. Então a gente aproveitou essa oportunidade, ninguém oferece um compacto 1.0 hoje no mercado e a gente trouxe então essa versão para a nossa versão 1.0 manual com uma série de mudanças de atributos de utilitários, então suspensão elevada, rack de teto funcional, molduras na caixa de roda e uma série de equipamentos que ele também valoriza nessa faixa de preço. Mas Adriana, essa oportunidade surgiu porque os clientes começaram a pedir, os clientes começaram a questionar e vocês viram que surgiu uma chance de você atender tudo que aquela clientela estava pedindo. E aí vocês pegaram o veículo que já existia e fizeram agregar valores a ele. Exatamente, foi isso mesmo. O consumidor começou a demandar cada vez mais por veículos com essa configuração de utilitário. A gente percebeu que muitos entravam na loja e questionavam o porquê da gente não ter essa versão no 1.0 e a gente, com base nisso, decidiu trazer já o que tinha no 1.5 para o 1.0. Na sua explanação, hoje pela manhã, você mostrou claramente que vocês estavam pegando um espaço vago. Qual a expectativa da Ford com relação a esse espaço vago? Olha, é muito grande. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Freestyle 1.5 automático, ele já corresponde a 10% das nossas vendas de cá. Então, é um volume extremamente alto para a faixa de preço onde ele está e a gente espera aí que o sucesso seja tão bom ou ainda maior nessa faixa de 1.0. Vocês começaram lá em 2006. Como foi essa trajetória, Adriana, de 2006 até agora, altamente consolidada essa linha? É isso mesmo. A versão Freestyle foi lançada pela primeira vez como uma série especial no EcoSport. Foi um sucesso tão grande, exatamente, que a gente fez com que essa versão se tornasse uma versão de produção, normal de produção. Então, no EcoSport, já há algum tempo, alguns meses depois da gente lançar, essa versão já se tornou 60% do nosso mix de Eco. E agora, com esse aumento de demanda por esses atributos de utilitário esportivo, a gente traz essa versão para o Ká também. Mas vocês não param por aí. Eu queria que, primeiro, você destacasse um pouco o que o Ká tem nessa versão tão famosa e tão bonita e tão aventureira. Eu acho que as principais mudanças, elas são mudanças técnicas, né? Então, a gente tem uma altura livre do solo de 188 milímetros, excelente para quem anda na cidade ou vai para uma praia. O rack de teto, ele é funcional, carrega até 50 quilos. Molduras laterais, a gente também tem em cima da caixa de roda. E na parte interna, a gente tem o banco revestido parcialmente em couro. Temos também o SYNC 2 com conexão para Android Auto, Apple CarPlay, rodas de liga leve e controle de estabilidade e tração. Agora, quem começou a brincadeira foi o X-Port. E vocês deram uma mexida no X-Port, vocês deram uma repaginada nele. Principalmente um teto diferente, um teto preto. E aqui ao lado, nós temos um branco com teto preto que está fantástico, chique, lindo. Mas tem mais novidades também no EcoSport. Isso, eu acho que a principal novidade no EcoSport Freestyle é essa que você mencionou. O teto agora vem pintado de preto, as colunas laterais também. Isso dá um ar bastante aventureiro para ele. Ele também tem apliques prata, tanto no para-choque dianteiro como no traseiro. As rodas de 16 polegadas têm acabamento novo, né? Agora elas são usinadas. E o Soaróis tem a máscara escurecida. Quais são as expectativas de vocês com relação aos dois produtos? As melhores. Eu acho que eles vêm aqui para atender uma grande demanda do consumidor, numa linha que já é um sucesso. E a gente pretende, com isso, aumentar ainda mais as versões da linha Freestyle. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza.